A violência continua por Paulo Tejo. Desde os dias de João até agora, o reino do céu sofre violência, e violentos se apoderaram dele. Mateus 11, 12 Mas os lavradores vendo o filho disseram entre si, Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, e apoderemos-nos da sua herança. Mateus 21, 38 E as igrejas, que eu prefiro chamar de denominações, se apoderaram da herança. Jesus pediu apenas para anunciar o Evangelho. Evangelho? Vamos ver o que significa a palavra Evangelho. Euagelion, palavra grega que significa boa mensagem, boas novas. Já há muito tempo, as pessoas são enganadas. Mas, Bíblia não é Evangelho. Pense, nessa época não existia Bíblia. Os apóstolos não pregavam Bíblia. Sabe quem prega leis? Mas que saístes a ver um homem trajando de vestes luxuosas? Eis que aqueles que trajam vestes luxuosas estão nas casas dos reis. Mateus 11, 8 Jesus e os apóstolos não usavam roupas finas, nem moravam em mansões. Também não cobravam dízimos. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes. De graça dai. Mateus 10, 8 Judas vendeu a verdade por trinta moedas de ouro. Em verdade o filho do homem vai conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o filho do homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Mateus 26, 24 De quanto maior castigo cuidais vós será julgado o merecedor, aquele que pisar o filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto, com que foi sacrificado e ultrajado ao espírito da graça. Hebreus 10, 29 As igrejas, que eu prefiro chamar de denominações, não instruem o povo na verdade e ainda cobra dízimo. Disse Jesus aos que querem viver da lei. Ai de vocês mestres da lei, pois guardam a chave que abre a porta da casa da sabedoria, e assim nem vocês mesmos entram, nem deixam os outros entrarem. Lucas 11, 52 O reino de Deus manifestou-se sem lei. Mas agora sem lei, tem-se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Romanos 3, 21 Instruidor dos ignorantes, mestre de crianças, que tens da lei a forma da ciência e da verdade. Romanos 2, 20 Veja quem está por trás da lei ou das religiões. Cristo nos livrou da maldição da lei. Gálatas 3, 13 Não pensei que eu vos hei de acusar perante o Pai. Há um que vos acusa. Moisés, em quem vós esperais? João 5, 42 Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, assim fazendo a paz. A lei fazia dos judeus um povo separado do resto do mundo. Jesus cumpriu essa lei por nós, e todos mais, e a encravou na cruz. Muitos ainda servem a essa lei, impondo ou aceitando elementos dela. Impõe quem cobra o dízimo, que é elemento da lei, aceita quem participa dando o dízimo. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, Este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade. Porque nele não há verdade, quando ele profere mentira. Fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira. João 8, 44 Estas igrejas, que eu chamo de denominações, segundo a Bíblia, estão debaixo de maldição. Porque escrito está, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Gálatas 3, 10 Mas meu pastor me mostrou em Malaquias. Sim, já que ele mandou você ler Malaquias, leia o capítulo 2, verso 1, e saiba para quem Deus está falando aquelas coisas. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Malaquias 2, 1 Se o seu pastor se considera um sacerdote, este mandamento é para ele. Observe ainda que se trata de ofertas alçadas, recolhidas. E quem poderá recolher essas ofertas? Eis que aos filhos de Levi, tenho dado todos os dízimos em Israel, por herança, pelo serviço que prestam, o serviço da tenda da revelação. Números 18, 21 A Bíblia, a nossa regra de fé e conduta, diz que todos os dízimos são para Levi. O seu líder, o seu pastor, é da tribo de Levi ou é brasileiro? A Bíblia, o seu líder é farise. Amém. 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 Amém.